Música Na região de Santa Rosa, o cultivo da banana está presente em grande parte das propriedades para o consumo familiar. Extensionistas estão orientando sobre o cultivo adaptado à região e as formas de aproveitamento da banana na culinária, em um bolo sem glúten e sem lactose, que nós vamos aprender a fazer agora na Receita da Semana. Música Você sabia que a banana é a fruta mais consumida do mundo? Segundo o último censo frutícola feito pela Imater, no Rio Grande do Sul são 10.923 hectares, se considerarmos a área total destinada para a produção comercial da banana. Na região de Santa Rosa, se destaca outra finalidade de seu cultivo, a produção para consumo da família. Diante dessa importância, vamos conhecer algumas orientações para o cultivo da bananeira e o aproveitamento de seu fruto em um bolo sem glúten e sem lactose. A bananeira que está presente tradicionalmente, praticamente em todas as nossas propriedades, servindo de alimentação, do seu uso no artesanato, na medicina, uso também como quebra-vento e entra evidentemente no cardápio do dia a dia e das nossas famílias. A bananeira, ou a banana, é relativamente fácil o seu cultivo, produz praticamente em todas as nossas propriedades. Evidentemente, é preferível que sempre se escolha um local onde não há grandes problemas de geada, evitando também um solo muito encharcado. Ela pode também ser consorciada na forma de agroflorestas. Em termos de adubação, não se faz grandes adubações aqui no nosso contexto, mas ela responde muito bem ao potássio e responde muito bem ao uso do nitrogênio, podendo-se usar plantas leguminosas junto a ela para fazer essa fixação de nitrogênio. O manejo é relativamente simples, se retira aquelas folhas pendentes, as folhas mais velhas, que podem ser colocadas já rente à planta para ali servir de conservação de solo e fornecimento de matéria orgânica. Outra prática importante é tirar este coração que fica pendente dentro do cacho, como aqui foi feito, podendo ser retirado um pouquinho mais comprido, mas o importante é que seja retirado para que haja um bom preenchimento, uma boa nutrição das frutas. E após a colheita do cacho, elimina-se a planta que já produziu o cacho, pois como tradicionalmente se diz, bananeira que já deu o cacho, já foi. Então se elimina este caule, podendo também deixá-lo junto às plantas para que sirva, enfim, de adubação, sirva de nutrição para o nosso solo. Eu sou um pequeno agricultor, né, nasci nessa proprietária, hoje estou com 71 anos, nunca, sempre fiquei naquela proprietária, estamos lutando, hoje tem ajuda da minha filha, sabe? Estou ali, né? Minha filha Simone sempre participa ali, as vendasinhas é dela que faz, né, ela que leva, e é isso aí, viu? Banana é assim, né? O problema é o frio, né? Lógico, tem muito cuidado, né? Limpar o pé, né? E nós aqui no nosso município também trabalhamos muito a questão da banana, não só na alimentação, mas também na questão do artesanato e no uso medicinal. A banana, por exemplo, ela possui esse coração que é muito utilizado na questão dos xaropes, grifes, resfriados, né, bronquites e no artesanato a gente está utilizando bastante a questão da fibra. Essa parte aqui da bananeira, a gente retira ela e trabalha para depois, posteriormente, utilizá-la na questão da fabricação do artesanato. Muitas pessoas estão comercializando e, então, tem que molhar a folha para depois podermos trabalhar. Mas é essa fibra da banana que se faz, os tops, as flores, os bonecos e se comercializa, então, gerando renda para a família das pessoas assistidas aqui de Horizonte. Agora que conhecemos mais sobre o cultivo da banana, podemos falar sobre sua importância nutricional. Também vamos conhecer uma dica de receita sem glúten e sem lactose. Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o bolo alternativo. Um bolo delicioso à base de banana. O que nós vamos utilizar, então, no bolo alternativo? Quatro bananas. Aquela banana que nós temos lá na nossa propriedade, ela vai substituir o açúcar no nosso bolo. Quatro ovos, do ovo da nossa propriedade também. Meia xícara de azeite. Uma xícara de uva passa. E duas xícaras de farinha fina, farinha em flocos fina. Também vamos precisar de duas colheres de fermento químico e ainda meia colher de canela em pó. Uma receita prática, simples de fazer. A gente coloca, então, a banana, os ovos e o azeite. Feito isso, a gente vai liquidificar, então, esses três ingredientes. Apenas uns minutinhos, né? Agora acrescentamos as uvas passas. Demos uma leve liquidificada também. Pré-stoque de liquidificador, para ela ficar levemente batida. Transferimos essa nossa massa para uma vasilha, para daí envolver com a farinha de aveia. Aqui está indo os pedacinhos da uva passa. A gente vai sentir eles depois no nosso pedaço do couro. Vamos, então, colocar a farinha de aveia em flocos. Flocos finos. Se quiser utilizar em flocos grossos, também pode. Vamos colocar, então, a canela. E o fermento químico. E a gente vai envolver com uma espátula, com um fuê, com o que vocês tiverem lá na cozinha de vocês. Olha que massa bonita, olha só. Linda a nossa massa, né? Então, nós já temos aqui uma forma previamente untada, ó, com azeite, né? Qualquer tipo de azeite, qualquer gordura que você tiver na sua propriedade, você pode utilizar. Vamos colocar a massa, então, no nosso, na nossa forno. E, feito isso, a gente leva ao forno por 35 minutos a 180 graus. Tá? Ah, lindo! Bem assadinho, como eu gosto, bem crocante ele vai ficar. Então, agora nós vamos tirar, passar uma faca pra ele poder soltar, né? Do fundo. E ele vai se liberar melhor pra nós virar ele na nossa travessa. Vamos lá. Então, está aqui o nosso bolo de banana, pessoal. Rico em vitamina A, C e do complexo B, né? Contém cálcio, zinco, ferro, né? Ótimo pra nosso organismo. Também ajuda a regularizar o sistema nervoso. Dá resistência aos vasos sanguíneos. Evita as câimbras. Auxilia no processo de digestão dos nossos alimentos. E também no tratamento da diaré. Então, vamos aproveitar esse valoroso alimento que nós temos na nossa propriedade. Bom apetite. Bom apetite. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e matéria RS. Pode também mandar um recado pra gente. Anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.